Música De Jesus que se quisermos Obteremos paz e amor Entregando nossas vidas Aos cuidados do Senhor Se deixarmos que Ele atue Com o Seu grande poder Ele nos dá alegria A paz e a harmonia Inunda o nosso ser Nas duras lutas da vida Quando a tristeza chega Sendo difícil a lida Não deves desanimar Confia só no Senhor Somente em Seu grande amor Gozo e prazer Tu terás Confiando em Jesus Salvador Nas duras lutas da vida Quando a tristeza chegar Sendo difícil a lida Sendo difícil a lida Não deves desanimar Confia só no Senhor Somente em Seu grande amor Doce e prazer Tu terás Confiando em Jesus Salvador Já muitas vezes eu pensei O Alá de ser o canto meu O canto meu Indo eu saudar Jesus meu Rei Quando eu chegar ali no céu Oh que alegria irei gozar Se dele o céu bem-vindo ouvir Que canto alegre pode emanar Do inúcio que eu então senti Ali eu cantarei do amor De meu Jesus O qual sofreu Por mim tão grande pecador A quem a vida concedeu Oh quão mafioso ali será Meu canto sim Meu coração Transbordará Exultará Da minha fausta condição Encontrarei Palavras que Exprimam minha dita ali Ser dos remidos Oh eu sei Que nunca dá Eu mereci Ali eu cantarei do amor De meu Jesus O qual sofreu Por mim tão grande Grande pecador A quem a vida concedeu Viver por Cristo a vida verdadeira Verdadeira Servimos sempre no mundo falaz Fiel a Cristo e a voz do dever Eis o caminho Eis o caminho Do ver o prazer Jesus Bendito A ti me entrego em fim Na cruz Deus morreste Por todos Por todos Mas por mim Só tu és meu Deus Todo meu amor Em mim Eu viverei por ti Em mim Eu viverei por ti Viver por Cristo Viver por Cristo Onde eu estiver Cumprindo em seu nome Todo dever Pronto a sofrer Pronto a sofrer Aflições E pesar A cruz levando Sem nunca murmurar Jesus Jesus Bendito A ti me entrego em fim Na cruz Morreste Por todos Nós Por mim Só tu és meu Deus Dote Dote Meu amor Em mim Diga Adeus E eu viverei por ti Em mim Em mim Adeus Eu viverei por ti Eu viverei por ti Eu viverei por ti